A Único A Glória, a Força e o Poder Ao Rei Eterno e Imortal Invisível mas Real A Ele ministramos o Louvor Ao Único que é digno de receber A Honra e a Glória A Força e o Poder Ao Rei Eterno e Imortal Invisível mas Real A Ele ministramos o Louvor Moroamos a Ti, oh Rei Jesus Moroamos a Ti, oh Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Ao Rei Eterno e Imortal Invisível mas Real A Ele ministramos o Louvor Coroamos a Ti, oh Rei Jesus 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 Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti antic satisfat ed Número Coroamos Coroamos a Ti Coroamos a Ti Coroamos a Ti